De mp7 no hipfire. Pensar, pensar, porque eu tiro ela, ponho... Deixei ela leve pra caralho. Pensar. Que que você deixou leve, Drizinho? É mp7. Não coloquei nem mira, mano. Tá até no Ironsight. É full hipfire. Vai ter só um laserzinho na esquina, né? É. Eu tirei tudo que tirava a mobilidade dela. Eu corro muito com ela, mano. Por isso que eu tô falando. Aquele final ali, se aquele cara não tivesse me bangado, eu acho que eu matava os malucos. Eles estavam tudo juntinho. Juntitos. O frame hit ficou baixo do nada. É, o meu tem uma hora que ele crava no C100. Aí eu preciso tirar e voltar do full screen. É, o meu não passa de 22. O delicia de reaction. Hora de trabalhar. É sério isso, mano? Ô, ô, ô. Vai tomar no cu, velho. O meu companheiro de equipe tá... Mais um deles, mais um deles. Vem aqui. Eu tô muito namorado aí quando, Pati. Preciso carregar a minha máquina de escrevete. Matei. Tem um nas costas, nas costas vindo. Peguei mais um aqui, finalizei. Preciso de uma arma aqui. Aliado, rival me enviando o carro. Armando o Clay, mano. Cara, só tem máquina de escrever nessa merda, eu tô ouvindo o cara. O frame hit tá baixo ainda. O que que tá acontecendo com esse jogo, mano? Tá aqui, Pati, no meu O. Ali, ó. Foi pra direita. Mais um, mais um, mais um aqui no mesmo lugar. Essa partida não vai rolar. Me viu. Como? COMO? Nossa. Eu tomei. Tomei uma pedrada, parece. Vai, que tenta out-tab, out-changer. Out-tab, out-hanger não. Out-tab, out-tab, tá? Ah, vai tomar no cu. Fechei essa merda. Falou. Você sempre pode sacanhar os desgraçados enquanto espera. Dá uma chicada, menos. Boa série de atleta, menos. Com uma pedra bem jogada. Não, não tá o Avast fazendo o... Não, mano. O cara voltou. Presta atenção. Você vai calar daqui. Você é o próximo. Fica comigo. Se prepara. Escuta, soldado. Ganhe aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Ah, o quê? A gente tá te enviando de volta pra base. Mano, eu dei um Jump HS de Epipart. Muito cagado. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Não é que ódio. Gente, até esse Ghost é bom. Vai lá, né? Estou instalando agora. Não, estou esperando. Não, não vou fechar o jogo, não. Estou puto só, mas... Meu jogo não bugou, não. Estou puto. Quanto tempo pra fechar o jogo? Eu? Ixi, vai demorar ainda. Está mó gostosinho. Estou tiltado, não. Falta uma hora e meia ainda pra ver o jogo. Não, não. Pra acabar a live é 40 minutinhos e tal. Talvez eu faça uma segunda. Não sei. Ver se rola. Dependendo da janta. Eu e a gente vamos tentar pedir uma pizza. Tem que ver se chega. Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Não parece não, tipo. Uma pizzinha, moleque. Caramba. Pô, o Pizzaiolo deve estar puto lá tendo que trabalhar com um porão, né? Deve estar espirrando nas pizzas por querer, velho. Ah, vamos fazer trabalhar! Atchuuu! Atchuuu! Minha mãe fez um bifinha milanesa ali. Top! Se bem que é só passar um desinfetante na pizza. Então, uma candidazinha. Quem nunca comeu uma pizza de pinho? Nossa, falta 4 centímetros. 400, mano. Fazer essa missão. Caramba, não tem nem loja aqui. Bastante que tem essa porra. Rebolando desse vídeo. Caramba. Dá um F aí pra gente que deu um out. Nem foi, né? Tem outra não? Tem. Tem carro em cima. Tem carro em cima, ó. Aqui, tem aqui. Tudo melhor. Tem um carro na frente do seu negócio aí, se você quiser. É, eu vou só terminar essa missão aqui pra pegar uma DNA. É, então. Termina a missão. Pega o carro e... Taca-lhe pau, Marcos! Caralho. Me enterrei. Se tiver carro nessas casas aqui, eu vou rasgar meu porra. Vai fazer igual o funk. Ui, que delícia, velho. Quem me dera, que nojo. Quem me dera ser um peixe. Achei um vendedor. Eu dirijo. E, Manuel, tá de bom isolamento que eu sou mais acostumado com isso. Mas toda a minha família tá isolada. Isso é muito ruim, né? A gente quase não se vê. A gente fica preocupado um com o outro, né? Então, acho que... E não poder sair, necessariamente, é mais difícil, né? Você se sente meio preso. Você vai subir, demônio. Você vai subir, seu capeta. Não vai, não vai, não vai. Caraca. Nunca duvidei. Vant? Não. Preciso de recall neste local. Começando varredura. Pega um carro. Vai em outro, caralho. Tem outras várias. Alvo marcado. Sem pressa, irmão. Sem tempo de pressa. Eu dirijo. Salve, Jurassic Park. Caralho, Jurassic Park. Foi uma ideia muito boa. Salve, Jurassic. É nóis. Patrick CTG. Muito obrigado pelas 15 estrelas, irmão. É nóis. Tchauzinho pra você também. Ai, me levanta gostoso. Ó, tô com dinheiro pra comprar caixa, hein? Ah, mas é bom. Você não precisa de caixa, né? Pau no meu cu. Eu vou dirigir. Eu vou cair pra cá, ó. Atenção. Tô indo contigo. Tô indo de cima. Ih, estão atirando em você, hein? Tá perto de você aí. Não é em mim não. Não é em mim não. Tá passando um tiro aqui. Tá falhando. Onde você vai? Siga pro local marcado e assegure a área. Eu fui pra um lugar que tinha cover. Que parecia não tá tão cercado. Só pra comprar caixa, hein, mano. Mas você precisa de caixa? Não precisa. Vai na loja então, vai na loja então. Vou cair lá. Não, não precisa cair lá não. Eu compro, eu compro. Mas você tem dinheiro? Vai morrer nós antes. Tem. Eu dirijo. E esse assento é meu. E esse assento é meu. Acho que dessa vez quando a gente tá em um lugar aberto, tá a celular de sniper, hein? Não precisa de caixa de armamento indo até você. Não precisa de caixa de armamento indo até você. Tá umas caixas aqui perto, hein? Nossa, mano. Tá muito aberto ainda. Meu Deus do céu. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Ó, tem cara ali, eles correndo pra caixa. Vou esperar que eles vão parar. Não vou atirar. Tem ali, ó. Dois. Inimigo! Derrubei. Ah, acabou a munição! Não! Eu calculei mal. Eu esqueci disso. Eu derrubei um deles, o outro tava levantando e... Caralho, que bacilo, véi. Bate. Ó o carro. Tem a munição, véi. Tem que ter um... Tem que ter aí? Tu precisa de balde sniper? Vou dropar aqui, ó. Dropa aí. Ah, eles vão levantar o cara de novo, véi. Nossa, eu fui muito imbecil, véi. Tem que ter um tiro de novo. Você dropou pra aqui? Vante quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Ah, mas não creio. Estão lá, ó. Dispositivo marcado! Obershield. Cobeado. Derrubado do fundo, do fundo derrubou. Dispositivo. Cobre pra direita pra não perder visão deles. Mano, finaliza, 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 finaliza! O título tá se fechando! Foi, foi. Boa, confirmada. Carregando. Hum, chamou muita tensão. Se quiser sair fora... Derrubei. Não tô vendo. Tem só aquele de pé agora. Saindo. Head call lá? Head call lá? Seguindo por aqui. Não sei. Até lá eles já reviveram. Ó, estão correndo de novo. Derrubei de novo. Vem aqui, ó. Tô indo. Ah, vi ele passando lá pra... Ó, tô vendo lá. Quebrei o shield, quebrei o shield. O que tá em pé tá sem shield? Não tenho visão. Nossa, tenho três balas só. Vem aqui comigo, pô. Não, não tem... Ah, entendi. É, não, eu tenho visãozinha, mas tá bom. Ó, eles tão correndo lá. Nossa, eu dei na vida. Tem três balas. Fudiram. Eu vou nessa caixa aí pegar a ghost. Vamos aí. Vamos aí. Vou pegar esse. Vai com certeza. E carro nas costas. Parou o carro ali, hein? Saíram do carro. Eu tenho três balas só. Eu tenho seis na reserva, que dá pra trocar qualquer coisa. Eu tenho um bala aqui. Eu quero a bala de assalte? É... Preciso um pouquinho, pelo menos. Eu vou dropar tudo aqui. Isso tá de NPC. Ah, o que tem aqui? Ah, beleza. Tá. Boa, isso foi sorte, mano. Mano, ó. Tá vendo a motoquinha na nossa direita aí, aparecendo no radar? É. É um quadro desse igual. Os caras... Eles devem estar revivendo o cara que a gente finalizou, provavelmente. É verdade. Reviveram o cara aqui no O também. Ó lá, tá vendo a luzinha? Não é esse O lá, ó. Eu voltei com essa mira, gente? Eu sou... Ah, eu não arrumei essa mira nessa classe. Cabaço. Aí é os caras. Mata ele. Deve estar revivido maluco. Cá chegando. Novas zonas seguras localizadas. É eles mesmo, mano. Eu deitei esse cara duas vezes. Esse TPS aí. Só indo. Não, esse cara tá muito na merda. Correu na merda. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Me pegaram. Estão atrás das barreiras lá. Cuidado. Corre! Corre! Não, tá lá. Não, perdão. Vou recargo. Vou recargo. Chegaram, chegaram. Estão aqui comigo. Deitei um, finalizei. Deitei outro, falta um. Estão aqui comigo. Muito bem. Estão rilando, estou rilando. Eu deitei outro lá no fundo. Aqui que tá comigo, nas costas. De onde eu vim. Oi? Estou contigo, estou contigo. O dinheiro que eu comprar avante. O quadriciclo eu acho que bugou. A merda tá vermelha. Bugou, bugou. Às vezes eu vejo com... Primeiro que a merda foi no quadriciclo. Vai comprar o EV, velho. Sorte quem tá de gosto, irmão. Você tem placa aí? Tenho. Tenho uma na reserva. Tenho cinco reserva aqui. Estou ouvindo o passo? Tá, 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 tá. Dopei tudo. A zona segura tá longe. Máscara aí. Marquei um equipamento. Peguei esse contrato daqui, ó. Marquei um equipamento. Reviveram o cara nessa loja da esquerda ali, aquela área. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele! A gente podia ir naquela lojinha. Comprar o auto revive. É. Dá pra educar... Dá pra nós dois comprar o auto revive, juntar o dinheiro e comprar um bunch. É. Eu tenho um EV aqui dentro. Tá tão pertinho da loja. Vendedor marcado! Faz Bebeto! Faz Bebeto! É o nome do árvore. Faz Bebeto! É o nome do árvore. Não consigo comprar. Vou dropar um bunch aqui, ó. Tá bom? Vai comprar a placa que eu tô... Ó, que foda. A gente tá na merda aqui, Mati. Que você perde o celular, né? Vem pra cá. O carnaval a gente tá campeando o prédio. Não sei quando... Ó, tá vindo um carro pra cá. Tô muito longe ainda. Tô muito longe ainda. Meu boneco não abriu paraquedas. Ih, eles vão entrar aqui. Tá subindo a montanha. Parou. Tô vendo eles entrar aí. Pelo fundo ali, ó. É... Equipe eliminada. Ah não, mano! Eu ia pegar a moto, mano! O cara falou... Aham. Eu queria muito arrumar meu áudio, mano. Pra ouvir os Draftalks dos caras. Ah não, mano! Eu ia levantar a moto. Ia pegar a moto. Tô vendo o cara da Bounty. Mata esse filho da puta! Não tem uma. Tem um outro aqui, ó. Seguindo por aqui. Mata esse filho da puta! O cheiro desse tá marcado. Deitei. Ah, ele caiu do lado do muro. Ué, é muito cagado, né, velho? Ele deu volt no muro na hora. Ele caiu do outro lado do muro. Confirmaram! Mataram ele. Boa. Tô descuindo lá. É... Bom, a gente... Nós dois temos o AV. Então, bagulho... Tá se movendo! Se ficar perigoso, a gente ativa. A gente tá sem tempo. Abortar contrato. Ah, tô lá no helicóptero. Quebrei shield. Na esquerda do helicóptero. Não tô vendo. Vem aí. Eles tão de... Eu não consigo marcar. Olha ali, eu tô vendo. Eles tão de code blood. Eu quebrei a chuva do cara que tava na frente. Nossa, era pra casinha. Nossa, tem vinte e seis pessoas, né? A gente tá meio aberto aqui, mano. Tá muito aberto aqui. Separa isso agora. Nossa, tem um cara... Eu acho que é lá no Dan, lá, mirado. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Tô vendo um cara lá no mesmo lugar, Pati. Tá melhor a gente dar pra na gente. Nossa, alguém deu um bocaço nele. Ó, fechou mais aqui na frente. Vamos pegar essas casinhas aqui, ó. Caixa de armamento aliada a caminho. Alguém morreu aqui, ó. Cuidado. Climor aqui, ó. Climor aqui dentro. Você sabe que pode ter muito cara aí, né, velho? Sim, sim, sim. Peraí, peraí. Radar. Radar off. Não, não, não peguei nada. Não sobe com tudo, não sobe com tudo. É, eu tô de um P7 que morreu aqui também. Eu tô de radarzinho, ó. De Vant, o ARC, o ARC, o ARC, o ARC... É, eu tô de Wavy também. Vou aumentar os dois de Wavy. A nossa equipe tá na zona segura. Tô vendo um P8, tá no P8. Não conseguiu ping, o caralho, o P8. Não pega nele. Tô vendo aí. Tô vendo um P8. Não conseguiu ping. O P8 não pega nele. Tô vendo aí. O P8. Deu atirar nele da esquerda, mano. Apesar do lado com a esquerda, hein. Tá. A esquerda é perigosa. Foi você quebrou, né? Não foi, né? Foi. Aquele cara vai ter que vir. Estou vendo melhor para o lado direito, né? Olha lá, saiu lá. Está vendo ali, ó. Atenção. Quebeu o shield. Mataram. Derrubei, derrubei ele. Tem outro aqui, ó. Mais perto. No meio da pista de gelo ali, ó. Vamos, vem aqui. Vai cair a garganta atrás dessa pedra aqui. Saindo. O outro se levantou, hein. O outro usou auto-revive. Saindo. Eles são de ghost e... Então, a nossa safe agora não vamos para o meio. A gente pega... Quando começar a fechar, a gente pega esse próximo murinho ali. Eu acho que ele... Ah, não. Ele não está safe não, né? Não. Estou burro. Peraí. A gente precisa pegar, tipo, uma pedra. Aquela pedra ali para ver se ele é safe. Movendo posição. É, aquela pedra ali está safe. Nove inimigos ainda em atividade. Vamos à caça. Então, mas a gente vai ficar aberto para o morro ali. É burríssimo. Então, mas vamos descer por último. A caixa inteira aberta para a direita. Para a direita. Já se movendo. Olha lá, estão indo lá, ó. Está de máscara, né? Temos que ir. Quebreu o shield. Vamos lá, vamos lá. Acertei. Aí chegou. Não vai com o safe não, mano. Pega essa casinha aqui na frente. Ah, não. Ela não está na safe também. Tem a moletinha dela aqui. A moletinha dela é no safe. Em cima. Pinguei. Vão para a zona segura. Um deles veio para a gente, hein? Um deles veio para cima, ele veio para a gente aqui, olha. Ele veio para aqui, olha. Vindo por aqui. Tem alguém atirando na direita aqui, mesmo. Só restam cinco. Olha, estou vendo. Na em cima da pedra, olha lá. Alvo marcado. Desculou, está descendo. Tem shield. Cuidado, fica dando a cara para a gente. Tem que olhar para a esquerda. Tá, cuidado com o que foi para cima aí na direita. Tem que olhar isso. Vou voltar ao EV. Fante aliado acima, começando a... Eu tenho também, hein? A gente mais um squad, hein? Já chegando. Eu vou subir um pouco para pegar um high ground maior. Muito aberto. Cuidado, cuidado. Tinha cara vindo para cá, Drizzy. Ah, mano. Aqui na esquerda, aqui na direita. Melhor de sniper. Quebrei o shield. Cuidado, onde atira? Claro que o squad dele. Está lá ainda. Quebrei o shield de novo. Guys. Wave in. Está ali no meio da rua e embaixo. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Bant iniciando o sobrevoo. Eles estão treinando o squad dele. Estou rushando os caras. Tá, eu estou aqui no cantinho. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Essa é sua última chance. Está na vida, está na vida. Ah, ele está sem chute esse aqui. Esse aqui está de cima da pedra. Pulou, pulou. Ai, eu tenho outra reanimação. Tinha esquecido. Só tem mais um. Eu vou me reanimar, calma. Estou de pé. E eu não gravei. Bem essa eu não gravei. Nossa, mano. Você jogou muito nessa. Caralho. Caralho, Andrezinho BR. Jogou o fino da bola, velho. Você está maluco.